Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês Hoje sábado, dia 8 de junho Pessoal, Mães de Pernambuco Vamos falar aqui um pouco sobre Mães de Pernambuco Porque surgiu algumas dúvidas, inclusive Sobre a data de pagamento Neste mês de junho O mês passado Foi pago dia 13 Mas foi uma data comemorativa Do lançamento, mas a data Não é essa, certo? Eu até achei que poderia ser junto Com os pagamentos do Bolsa Família, mas também não é Junto As datas de pagamento do Mães de Pernambuco É todos os meses Todos os meses A partir do quinto dia útil Exatamente Então todos os meses O pagamento do Mães de Pernambuco Será a partir do quinto dia útil Do mês Então você conta aí Cinco dias úteis do mês Tirando sábado, domingo e feriado Só conta os cinco dias úteis Então a partir desse quinto dia útil É que é pago o Mães de Pernambuco Este mês de junho Está sendo pago Desde o dia sete de ontem Foi a partir de ontem Então quem não recebeu ainda Não caiu na conta ainda Consulte hoje, segunda-feira e vá consultando Porque a partir de ontem Que foi dia sete de junho O dinheiro já começou a ser acreditado Nas contas caixa tem de vocês Que recebe o Mães de Pernambuco Então recapitulando Para vocês entenderem Mães de Pernambuco Será pago todos os meses A partir do quinto dia útil do mês Aí você conta Segunda-feira, primeiro dia se for Se for de primeiro do mês Segunda, terça, quarta Quinta, sexta Pronto, sexta-feira Se tiver no mesmo caminho Que um feriado ou um domingo Você vai ter que pular Desse feriado e o domingo Então você conta só os dias úteis Então a partir do quinto dia útil É que será pago o Mães de Pernambuco Todos os meses Certo? A partir desse mês Porque o primeiro mês Não considerou esta contagem Então é a partir desse mês De junho Então junho É a partir do quinto dia Julho também E todos os meses E assim por diante Tá pessoal? Se vocês entenderam aí Eu não sei Se não entendeu Pergunta aqui Nos comentários Que a gente vai responder Ou vai no nosso grupo Lá do Telegram Certo? Deixa eu ver aqui Mais alguma novidade Sim Falando em Pernambuco ainda O décimo terceiro Pessoal décimo terceiro Procurei informação E não tem ainda A governadora Não se pronunciou No site oficial Sobre o décimo terceiro Do Bolsa Família Lá de Pernambuco Só tem informações ainda Do ano passado Que foi os pagamentos Justamente no mês de junho A gente achava aí Que poderia ser Em junho também Mas até o momento A governadora Não se pronunciou Tá chegando já As datas de pagamento Que é de acordo Do Bolsa Família Mas até o momento Não tivemos Nenhuma informação Mas como eu falei Também em outros vídeos O décimo terceiro De Pernambuco Ele pode ser pago Até dezembro É no ano Nesse ano Certo? Ela tem que pagar Esse ano Então até dezembro Pode ser pago Certo? Não tem uma data Um mês específico Aí na lei Para que seja pago Esse benefício aí Que é só para Pernambuco Lembrando Décimo terceiro Só Pernambuco Tem aí Este abono Que é 150 reais Tá? Por família Aí Tá bom pessoal? Tá? Quem tem direito também De todas as famílias Que recebem não Tá? Quem está recebendo O Bolsa Família Beleza? Eu só acompanho Nosso vídeo Aí sempre Até o fim E se inscreve também No canal Por favor Tá? Não deixa de se inscrever No nosso canal Não A gente está Sempre aqui Tirando dúvida De vocês Tá bom? Outra coisa Que olha só Tem aqui A Raquel Araújo Ela informa Que os 300 reais Dela Da mãe de Pernambuco Já está na conta Desde ontem Tá vendo aí? Exatamente isso Começou desde ontem Já O pagamento Dos mães de Pernambuco Tá? Aqui tem O pessoal Comentando sobre Acompanhamento de saúde O pessoal Comprimento de saúde Essa mensagem Foi enviada Para quase todas As mulheres Inclusive mulheres Que não precisam fazer nada Crianças Que não precisam ir Ao posto de saúde Mesmo assim Chegou a mensagem Então desconsidera a mensagem Na dúvida Vocês entram em contato Com o MDS Certo? Algumas cidades Que é poucas cidades Exige Que as mulheres De 14 e 44 anos Também façam acompanhamento Isso é pouca cidade Que exige isso A grande maioria Não exige isso não Então exige só Acompanhamento de saúde Para gestante E crianças Só Certo pessoal? A maioria Das cidades do Brasil É só gestante E as crianças Que precisa fazer O acompanhamento De saúde Mas sempre Consulte Ou no Crais Ou no MDS Mas a informação É essa Que eu estou passando Para vocês E você Aqui tem uma mesmo Que tem 50 anos E o filho de 15 anos Veio a mensagem Para ela Precisa ir no posto? Não precisa 50 anos Não precisa Se fosse o município Que exigisse De 14 a 44 Ela também estava fora E 15 anos Já não precisa mais As crianças Até 7 anos Para estar Indo ao posto de saúde Fazendo acompanhamento De saúde Tá pessoal? Então É essa a informação Que nós temos Por enquanto Hoje sábado Se inscreve no canal Dá aquele joinha Aquele like Se tem mais dúvidas Comentam aqui Abaixo do vídeo Deixa nos comentários Qual é a dúvida Que vocês tem Ou vai no nosso grupo Lá do Telegram O link vai estar Aqui abaixo do vídeo Valeu Muito obrigado E um bom dia Para todos